Construí lá na beira da praia Quando chega de tardezinha Fica ouvindo a ceia cantar Vem, vem meu bem Não deixe para depois Vem, vem meu bem Tudo isso eu fiz pra nós dois É um castelo humilde e modesto Enfeitado com ramos de flor Na varanda uma rede armada Para quando chegar o calor Dentro dele pra você querida Só existe carinho e amor Vem, vem meu bem Não deixe para depois Vem, vem meu bem Tudo isso eu fiz pra nós dois Tem na frente um belo jardim Tudo para enfeitar nosso lar Quando a lua surgir no horizonte Vem beijando a face do mar Nesse instante me lembro de ti E sozinho começo a cantar Vem, vem meu bem Não deixe para depois Vem, vem meu bem Tudo isso eu fiz pra nós dois Vem, vem meu bem Vem, vem meu bem A CIDADE NO BRASIL